E um registro que eu acho importantíssimo, que em primeiro lugar, de todos os agradecimentos que foram feitos ontem, naquele último gesto, naquele último ato de fechar a eleição em relação ao que foi feito pelo trabalho da Justiça Eleitoral, é importante reconhecer o empenho e o respeito que é feito a partir dos trabalhos da Justiça Eleitoral, isso independe de quem está na presidência de determinados tribunais. A Justiça Eleitoral tem um know-how e tem um corpo técnico, sabe, que se dedica dia e noite. Eu falo isso, Rafael, porque eu vejo que há um excesso de prioridade entre as pessoas que discursam de exaltar uns aos outros, os magistrados, não diminuindo a importância dele, mas veja, volta e meia, toda eleição, decisões judiciais colocam em xeque e colocam em situação de vergonha mesmo a Justiça do Estado do Amazonas e o próprio Estado do Amazonas. São parte dos atores que colocam notícias negativas em relação ao Estado do Amazonas, o que não é uma realidade dos funcionários da Justiça Eleitoral, os que se empenham para que toda essa engrenagem funcione, independente de quem está lá. Independente de quem está lá, esses profissionais têm compromisso e conseguem atuar de forma muito eficiente.